Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não, de boa. E aí, Bonner, como é que fica agora o mundo, esse mundão de, meu Deus? Ai, que cheiro de cigarro da... Agora que o Osama morreu. Bem, primeiramente, uma boa noite. O Osama era um terrorista mais procurado do mundo. Ai, como ele é sabido. Quem ganha força com a morte é o presidente americano Barack Obama. Não só porque as pessoas vão parar de falar na crise dos Estados Unidos, mas também porque ele não vai mais assustar os vizinhos quando o porteiro do prédio anunciar o nome dele errado no interfone. Ai, que informação de verdade. Há quanto tempo a gente não vê por aqui. Jornalismo de seriedade. São caras assim, né? Mas vem cá. Morte do Bin Laden significa que acabou a ameaça terrorista no ocidente? Não, infelizmente não, Bento. A Al-Qaeda é uma rede terrorista com muitos braços, muita capilaridade, sem hierarquia organizada, tipo os novos baianos. Com a morte de Bin Laden, o terrorista mais procurado do mundo passa a ser o médico egípcio Ayman al-Zawahiri, que vai ser o número dois da Al-Qaeda, que além de pregar a destruição do Estado de Israel, tem um nome muito mais difícil de pronunciar. Cotidiano. Moradores do bairro de classe média alta em Genópolis, em São Paulo, se uniram para impedir a construção de uma estação de metrô que ficaria localizada na Avenida Angélica. Mas parece que se depender da elite paulistana, o metrô não vai dar pinta na Angélica. Angélica alta. Melhor ela checar essa pinta, porque pode ser câncer, né? Tá aí, Vanessa? Olha, assim, depois do protesto e abaixo-assinado com 3.500 assinaturas, o governo paulista desistiu da futura estação. Vamos à opinião de alguns moradores da estação. Coronel Adhemar Ruge se diz contra o metrô, porque, segundo ele, ali tem carro e isso traria transtorno. Já a senhora Guiomar Ferreira disse que nunca usaria o metrô, que só atrai o que ela chama de gente diferenciada. Que tipo de gente. Ai, meu Deus, eles vão ter acesso ao nosso bairro. Drogados e pobres para a região. E ela disse que os moradores só toparam dar entrevista, meu amor, porque eles acharam que ia para o Amaury Júnior. Jamais, tipo, não esquenta. Senão eles não davam, né? Nem me te vi. Eles estão lá e vão chorar quando vê para onde foi. Olha, a polêmica virou um dos assuntos mais comentados na internet desde ontem. Em protesto e a favor da construção do metrô. Já foi organizado para o sábado, na frente do shopping em Genópolis, um dos pontos da elite paulistana, o churrascão da gente diferenciada. Ai, eu vou de chate de lágras. A gente vai lá, né? Claro, com garrafa térmica chacoalhando. Eu vou levar o catra, chão e patinho. Nesse clima de muito amor ao próximo Consciência Social e Luta de Classe, que o FurmTV estreia hoje em seu giro temático. Por que estreia se todo dia tem? É o giro de gente diferenciada. Vim aprovar meu brunch. O leite ficou mais caro nos últimos meses no supermercado de Santa Catarina. Quem já se encontra em seus helicópteros de ouro maciço rumo a Santa Catarina são os moradores de Genópolis. Para não terem que dividir fila do caixa com gente diferenciada ouvindo pagode no celular. Ó, pedido do governo, a Petrobras reduziu o preço dos combustíveis em 6% nos postos. O governo temia um eventual churrascão nos postos do Petrobras. Mas quem comemorou mesmo foi a elite paulistana, que agora vai gastar menos para atirar fogo em gente diferenciada querendo fazer metrô na rua deles, não é mesmo? Um estudo americano mostrou que pacientes tratados antes do vírus da AIDS atacar o seu sistema imunológico tem 96% menos chance de transmitir a doença. Quem lamenta a notícia são os moradores ricos de Genópolis, que gostavam de pensar que a AIDS era um castigo de Deus contra as pessoas diferenciadas do mundo. Olha, um levantamento constatou que o bairro Casa Verde, na zona norte de São Paulo, foi onde houve a maior baixa do aluguel. Preocupados com o seu bem-estar, moradores de Genópolis já solicitaram ao governo uma redoma de vidro para isolar o bairro diferenciado de Casa Verde e do resto da cidade. O presidente Dilma já estava com tudo acertado para a demissão do ministro da Casa da Mãe Joana Civil, Antônio Palocci. Mas uma ligação do Big Fone jurídico garantiu imunidade ao companheiro por mais uma semana. Ah, ainda bem. Fique de olho. Ah, e na tarde de ontem, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que não surgiu ainda nenhuma prova contra o Palocci que justificasse uma investigação por enriquecimento irregular. Depois de foliar as 37 páginas da decisão do procurador e ver que não tinha nenhuma figura, Dilma declarou. Eu não quero nem saber. Eu... Comigo é assim. Vacilou, eu mando embora. Calma, não é o Capitão Caverna. É a Dilma. Ah, é maravilhosa a sua imitação. Dilma já chamou Palocci para o seu gabinete e falou, Palocci, olha só, você perdeu o desafio semanal. E o seu grupo te indicou como o grande responsável pela derrota. E depois pediu aos seus assessores, Walter Longo e o deputado Tiririca, que aconselharam Dilma a se livrar dele o mais rápido possível. Ah, em sua defesa, Palocci tentou convencer Dilma da sua inocência apresentando uma lista com os clientes da sua empresa de consultoria. Segundo ele, é responsável pelo seu enriquecimento. Entre os nomes da lista estavam Riquinho Rico, Ursinho Puff, Priscila, da TV Colosso, e os Cavaleiros do Zodíaco. É uma lista influente. Mas a Priscila existe mesmo. Existe, existe. Eu já vi. Ao som daquela música maneira... Qual é? Que o Pento vai cantar. Mani, 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 mani! Mani! Dilma interrompeu o futuro ex-ministro e disse, já que você me interrompeu provando a todos que não é capaz de observar um contrato de negócio, você fecha uma porta gigantesca por ter agido de uma forma que eu não considero leal no programa. Palocci, você está quase demitido. Só faltam os detalhes. Eu acho que imita a Dilma um pouco melhor, hein? Deixa eu ver, imita agora tudo. Vai, vamos lá, vai, vai, vai. É como se fosse uma conversa. Por favor, Palocci, eu já disse... Agora é você. Ah, eu já disse que você não devia falar assim. Ela é brasileira. E chamaram o nosso giro temático de hoje. É o giro fãs do Justin Bieber. Professores das escolas públicas de pelo menos 15 estados pararam suas atividades hoje, fazendo greve por aumento salarial. Já as alunas desses professores prometem parar suas atividades fazendo greve em outubro. Meu! Que surpresa. Em outubro tem show do Justin no Brasil. Ai, eu não acredito, meu. Eu vou morrer! Com fiscalização intensa e aplicando multas a veículos que não dão preferência a pedestres no centro de São Paulo, a CET diminuiu o número de atropelados em 64%. Já o número de pedestres pisoteadas pelas fãs do Justin Bieber, infelizmente, aumentou 385% depois de divulgado o show do Brasil. Justin Bieber! Meu, eu te amo! Eu te amo mais que tudo! Que gostar! Eu te amo! Vou morrer! Olha, um monge tibetano de 29 anos ateou fogo ao próprio corpo ontem no sudoeste da China. Curiosamente, a mesma atitude que fãs do Justin Bieber pretendem tomar a casa e ele saia na varanda do seu hotel, dê um tchauzinho pra elas. E vamos ver um vídeo de como está a situação no México, rapaz! O comércio online brasileiro cresceu 24% no primeiro semestre de 2011, batendo recorde e faturando mais de 8 bilhões de reais. Meu Deus! Meu, eu mesma comprei tudo que eu podia! Olha só, olha só! Comprei a mochila do Justin Bieber! Eu comprei também um negócio do Justin Bieber, um CD do Justin Bieber, livro de um... Ai, meu CD! Vou morrer e matar meus pais! Meu absorvente do Justin Bieber! Meu coração! Minha vida! Meu morrer! Deixa eu te falar, isso aqui é um guardanapo do Justin Bieber? Tinha na loja! É, rapaz, o que é isso? Não é só minhas coisas! É, absorvente? Calma aí, isso é um absorvente mesmo? Ai! Comprei várias outras coisas do Justin! Tem o ventilador do Justin Bieber! Tem o regador, coisas úteis, do Justin Bieber! Sim, enquanto... Tem o lixo! Isso aí é lixo da Suzana Vieira, né? Vamos ver como é que está no México ainda, como é que está a situação lá? E eu não quero! Com minha mamãe e minha irmã, ayer... Ayer venimos até o dia... Estava esperando... E agora? Agora tem o que? Estava dormindo? Foi o que? Para vocês reverem o que será, né? Uma dica, uma dica... Vocês vão adorar a putada! Sabe o que eu omitei? Aguinaldo Timóteo! A menina pastora E agora outra dica de coisa Que vai ter nesse bloco É maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz Príncipe da paz Sabe quem era Luana Piovani Estou te enganando toda hora A gente é bem ruim de adivinhar Agora tem as aspas do dia Luana Piovani Comemora pelo amor de Deus Que é a única coisa engraçada Nesse programa vai ser ler os tweets dela Luana além de brigar com Agnaldo Silva Postou no seu twitter esses dias Abre aspas Isabel com Z filhinha É a p*** que te pariu Não me ofenda recalcada Ninguém mandou ser escrota Isso aí foi um dia feliz Olha a gente não descobriu com quem Luana falava Mas nós descolamos aí uns outros posts Super divertidos como esse Vamos ler um aqui Gemê e Júlio Caguei pra vocês Acha que eu fico triste Que foram bloqueados Ha 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 Tem outro, tem outro Tem outro rapaz Esse é o outro Respondendo um seguidor Que criticou a sua foto Aí você com essa cara De quem chupa a r*** E quem marr*** Tá dizendo o que Seu 3x4 ridículo Ainda ganho muito dinheiro Com a minha cara Isso não... Isso aí... Rapaz Olha nessa vibe De falar tudo o que você pensa E mostrar que está cagando Pro mundo que chamamos Nosso giro temático de hoje É o giro Luana Piovani Segundo o IBGE O nível de emprego Teve uma leve queda No mês de junho Ah f*** Vão ficar tudo desempregado mesmo Cá 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 Seus babacas Caguei pra você Olha presidente Dilma disse Está muito preocupada E atenta A crise internacional Pois eu não tô nem... Eu estou nem aí Estou nem aí Eu quero mais É que essa crise Chegue mesmo Desde que o dado Não chegue perto de mim Tá tudo ótimo Otários O técnico do Palmeiras Luiz Felipe Escolar E o Felipão Cogita renovar o seu contrato Com o clube Grande coisa Por mim você pega esse contrato Dobre em 15 pedaços E enfia no bolso do Aguinaldo Silva Não me enche babaca Devido a uma falha elétrica Na manhã de hoje A Liga Lilás Do metrô de São Paulo Registrou lentidão Acima do esperado Liga Lilás Não Aposto que foi ideia do Kassab Grande merda Eu não uso essa bosta de linha Que liga nada ou nada Nenhum Eu só vou de táxi Valeu Porque é baratinho Que pariu Vai pra prisão Dado Ela tá chatona Ela tá transtornada Isso é um dia Que ela tá feliz Quem foi que devia seguir O conselho da Consuelo Leandro E transformar a boca Num túmulo Vocês não lembram dela Nem a gente Mas a gente fala Você vê O infeliz de hoje declarou Abre aspas Caguei Caguei montão Fecha aspas Quem foi que falou isso? Eu Queria ter falado isso Mas eu não faço Calma Então Quisera eu Minha filha Um dia tu e tá isso Foi a vovó Naná Que tá toda cagada Não Não foi essa Naná cagada Foi por incrível que pareça Boca suja Foi o presidente vitalício da CBF Ricardo Teixeira Que nem entrevista A revista Piauí Que numa entrevista pra Piauí Revelou que não está nem aí Pras críticas Que o acusam de corrupção E autoritarismo Ei Eu dei entrevista pra revista Piauí Ih Meu Deus Até ele passou na frente A minha deve ter ficado chocha Só porque ele cagou Ah e eu devia ter falado outras coisas Soltando um verbo Contra os seus críticos Na entrevista Teixeira disparou 52 palavrões Que sinceramente Equivalente meu amor Que eu solto Quando a equipe do Furo Não entrega O suco de lima da Pérsia Com a quantidade exata De três gotas e meia De adoçante Que eu faço Peterson espremer Com os dedos dos pés Senão fica grosso Eu engasgo É Peterson Pena que ele está morto Com a mão não Sim Teixeira só poupou Foi a Rede Globo Com quem mantém Um pacto de não agressão E disse que na Copa de 2014 Pode fazer o que quiser Posso até Abre aspas Mudar o horário Do horário do jogo E sabe o que vai acontecer? Nada Porque eu saio em 2015 Mesma declaração Que do presidente Da TV Gazeta Que disse Posso mudar o horário Dos programas E sabe o que vai acontecer? Nada Porque ninguém assiste Essa b**** Desse canal Nada Cuidado Os bandidos Podem ir aí Que a gente é meio que Goiomã Que beleza Beleza Maravilha Sabe o que eu sinto falta? Sabe? Dos nossos irmãos Acho que era daquele rato Do seu Lento Dos nossos irmãos Ai saudade Mas não me pede pra me vestir não Que eu estou cansada A galera não sabe Da magia Ainda não como quebra Nossos irmãos estão ocupados Eles estão ocupados Trabalhando Só pra gente rever Esses momentos hilários Do lento Da Dani Milanesa E da Tami Calabresa Uau Nossos irmãos São tão legais Eles são melhores que a gente Vem cá Minha irmã Tami Falou que você já chegou nela Eu sou a Dani Milanesa Sou irmã da Dani Calabresa Que é a atriz comediante Maravilhosa Né? Que está aqui Trabalhando com o Bento Enfim Eu vim explicar pra vocês De um modo lúdico E divertido Essa história Que o mundo Todo está querendo saber Ah, claro Bom, estou falando Na verdade De um novo código florestal Tá? Ele prevê Bento Um novo mecanismo De proteção Ao meio ambiente Que são as APPs APPs? Mas são APPs APP e neném Isso é a típica piada Que a sua irmã faria aqui Eu não É você não, né? Você não Não, não As APPs são áreas De preservação permanente Locais frágeis Como beiras de rios Topos de morros E encostos De áreas De reserva legal De acordo com a nova lei Nesses lugares A vegetação original Deve ser preservada Olha Um ponto polêmico Em relação aos pequenos produtores O novo código florestal Quer deixá-los isentos De recompor a massa original Tá? Governo e ambientalistas São contra Já os ruralistas Assim, vai Esses são os ruralistas Esse está chamando a gente de povo? E esse, tá? É o Aldo, tá? Ele é a favor Tá? Enfim A discussão está rodando A discussão é muito grande E aí Entidades Vem pedindo Um prazo maior De votação Aqui Estão discutindo E as entidades Olha, assim Realmente Fiz isso Para saber Porque acho que o público Está um pouquinho Confuso Não é mesmo Um programa de informação É um humor mais debochado Mais ácido Mais pesado Que humilha celebridades Obrigado Obrigado, Melanesa Você está bem espertona mesmo Agora entendi tudo Com essa sua mímica de fantoche Aqui, olha Sim, resumo da ópera, galera Governo e ambientalistas São contra esse lance De pequenos produtores Não seriam obrigados A preservar a natureza Pode dar o fora Tira a mão do meu braço Eu já estou indo embora Sim, obrigado Foi um prazer Recebam agora O irmão do Bento Olá, Hanamastê 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 Olá Prazer, todo mundo Prazer, eu ouvi coisas Sobre você Mas é mais linda Pessoalmente Gostei tão mais desse irmão Mais linda Aquela breça, né? E mais cheiroso Meu irmão, ironicamente Eu me chamo lento Apesar de eu ser mais inteligente Que meu irmão Que faz esse jornal Então, vamos lá É Muzina nuclear Funciona com o objetivo De obter energia elétrica Através da fissão Controlada de isotopos radioativos Como plutônio e urânio A fissão nuclear Ocorre quando o núcleo De um átomo Se divide em partes Menores Liberando energia Posteriormente Transformada E eletricidade Minha querida Calabrosa E esses isotopos Ai que maravilha Ele é tão inteligente Eu já entendi Que por que Que é irmão do Bento Gostei tanto Que vai Fala mais de você Você tá na televisão Você canta Dança O que você faz Sim, eu canto Eu tenho mestrado em filosofia Artes cênicas E Dá pra perceber Tenho um Pênis gigantesco É verdade Uau Poucas pessoas Sabem isso Por que que me chamaram Esse pra fazer o teste Como O que ocorreu Com o terremoto No Japão Foi o que o tsunami Resultante Acabou danificando Os geradores De emergência Usados Para resfriar Os reatores nucleares Com aumento De temperatura O material radioativo Presente dentro Dos reatores Pode se fundir E ser Liberado Na atmosfera Ah Entendi Entendeu Eu não Tô de ouvido É tão bonito Sim, olha Ah, eu tenho que ir Não Eu tenho que ir Muito obrigado Sim Ah, o barulho de avião É céu Namastê Ah, olha Qual é, beleza Galera do furo Beleza, cara Beleza, qual é Você que é o Bento, né Você que é o Bento Tudo bom Começa aí Essa bagaça Tudo bom Meu nome é Tami Calabresa Tudo bem Aqui é o filho do Bolsonaro Cala a boca Eu tô falando Filha da p*** Aqui é o filho do Bolsonaro Seu homofóbico de merda Você vai ser Filha de uma égua Do c*** Ficou fiendendo Nós bichos Só porque elas gostam De chupar p*** Quem é que não gosta Não é Esse aqui Não, você toma Ó, rapidinho Ó, você tá doida Que é isso aqui Tomei uns gorotas Espera, olha só Tá p*** Eles botam p*** Fiz com De c*** De c*** C*** Vocês estão botando p*** Tá bom Você quer da p*** Gustavo Que ele p*** É isso Como é que você sabe Esse leito Tá bom Ó, você calma E é isso Ó, rapidinho É isso que eu acho É isso que eu penso Filosofia, brother. Como é que você é irmão da... Eu sou irmã. É, irmã da... Nossa senhora. Vou te falar. É... O que que foi, brother? Calma aí, calma aí, irmão. Tá casgado, brother? Beleza? Vou precisar chamar mais vezes, tá bom? Tô precisando de um homem nessa bancada, né? Sou mulher, mas nem parece que esse aqui, sinceramente, eu sou um viado, não sei o que, pra vocês botarem... Esse, rapaz, você tem peito? Tchau, pessoal! Não temos mais nada pra dizer. Estamos exaustos. A gente não é só ruim, é adivinhação. Amanhã a gente vai estar com a mesma roupa, saca só. Galera, toda vez que acaba o furo, o Bento nem vai embora, ele dorme aqui mesmo. Olha que divertido. E eu filmo, faço vários vídeos, ele nem percebe. Vamos ver. Para, Bento! Bento, não me deixa sozinho, Bento! Ué, tinha alguém aqui? Por aqui?